Pessoal fazendo mais de milho aqui do Pernambuco, isso é maluco, velho, e hoje, quando chega nesse órgão aqui, o Maranhão, o Pernambuco, o Pernambuco, o Pernambuco, o Pernambuco, o Pernambuco, vai chegando mesmo esse órgão, é festa em toda região, na cidade, em que é assim, é o clima, no Nordeste, é isso aí, é isso aí, E hoje aqui, vamos amassar aqui pra uma pessoa aqui, essa linda festa aqui, aqui na canta do meu amigo Alex, festa é o réunido aqui, a gente vai cantar, vamos embora, vamos pegando aí no final, vamos lá naquele raio, vamos compartilhar aí os vídeos, E aí, Beleza, 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 Beleza! Hoje em dia eu me venho tão celebrated Hoje em dia eu me venho tão feliz Hoje em dia eu me venho tão victome Chegou a casa e eu fui prapp in rep� Prazer e amor, prazer e morrer A gente é tracesblaça Ou outro dia eu me venho tão triste A nada a milha tão bem Outro dia eu venho tão triste A nada a milha tão bem Passei a noite com o outro pensão que era mulher Passei a noite com o outro pensão que era mulher Passei a noite com o outro pensão que era mulher Passei a noite com o outro pensão que era mulher Passei a noite com o outro pensão que era mulher Passei a noite com o outro pensão que era mulher Passei a noite com o outro pensão que era mulher Passei a noite com o outro pensão que era mulher Passei a noite com o outro pensão que era mulher Passei a noite com o outro pensão que era mulher Passei a noite com o outro pensão que era mulher Passei a noite com o outro pensão que era mulher Passei a noite com o outro pensão que era mulher Passei a noite com o outro pensão que era mulher Passei a noite com o outro pensão que era mulher Música A festa de São João, o meu nordeste é assim pessoal, é festa em todo canto Quando a turma não vai pra cidade, aí se reúne na casa de um amigo e faz aquela festa aí E a festa aqui na casa do meu amigo Alex Música 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 E quem não cansa fica só ali ó, bebe, bebe Cadê aí? Música E aí João, vai dessa noite Música 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 Música